Música Marco, hoje a gente está visitando a obra aqui da rodovia entre Pitanga e Mato Rico, um sonho de décadas da população dos dois municípios dessa área rural e hoje a gente vendo que a obra está andando e dá para perceber a magnitude e a importância dessa obra, né? Sim, hoje acompanhando a execução, é uma obra com meta de entregar no máximo em dois anos, ela consegue já estar com quase 10 quilômetros já com toda a base pronta, subbase, aguardando o asfalto já. Então é uma obra, como você falou, há décadas a população aguarda, liga ao Mato Rico, município que não tem ligação asfáltica e o nosso distrito da Barra, né? São mais de 3 mil habitantes do município de Pitanga aí que vão se beneficiar diretamente por essa rodovia e que realmente traz possibilidade de desenvolvimento para uma região, uma região que sofre com a distância, sofre com as estradas e que agora recebe esse benefício aqui. E a gente tem que agradecer muito um governo do estado, um governador que olha pelos municípios menores, que olha pelo povo e os deputados aí, nosso deputado Alexandre Cury, que abraçou a causa desde lá de trás, investiu nessa obra e ela agora começa a criar um corpo e com velocidade, né? Tudo aquilo que nós temos de compromisso. Tirando da ação judicial, ela começa a ser executada com agilidade, velocidade e qualidade. Você conversou até essa semana com o técnico do DR, falando sobre essa obra e a expectativa deles é grande que alguns trechos já sejam entregues ainda esse ano, né? É, a nossa expectativa é que inicie já a pavimentação com asfalto, já ainda esse ano, no final do ano, para que possamos, em janeiro, já estar entregando aí pelo menos 10 quilômetros pavimentado e pronto dessa obra. E como é que você vê a importância disso para o desenvolvimento dessa região, o desenvolvimento da Barra, essa interligação com o Mato Rico que é tão importante? Ah, é fundamental, né? Sem essa rodovia seria muito difícil você levar o crescimento e desenvolvimento para a região da Barra, né? Distância em terreno extremamente acidentado, onde a manutenção das estradas tem que ser constante, pelo fato do terreno acidentado. E temos também ali a possibilidade de geração de renda e emprego, que é o gás, né? Na Barra temos o posto de gás, que hoje é um sonho para gerar renda para toda a região. Sem a rodovia também era enviado. Teria como você tirar esse gás do posto, né? Trazer saúde, educação com a rodovia com certeza é benefício para a população e muito mais fácil.